Com certeza é um marco. Daqui pra frente a gente vai poder trabalhar com projetos em conjunto, projetos muito mais aplicados. Ganho muito, mas muito, muito, muito grande para o Norte. Tudo isso daqui tem um único sentido. Aproximar a tecnologia do universo acadêmico. Um laboratório que tem o ferramental necessário para poder estudar e aplicar as técnicas e os estudos feitos em sala de aula. Ela vai dar para vocês um norte, um horizonte para essa sinalização dessa nova fronteira. Então, falar em engenharia é falar em sustentabilidade. Falar em sustentabilidade é falar em inclusão social. E falar em inclusão social, nós equalizamos o planeta num grito de socorro que o planeta está exigindo. E a engenharia se torna elemento fundamental, principalmente vocês, estudantes, para reconstruir um país e reconstruir o futuro. Parabéns por fazer engenharia.